o cara do céu pessoal e olha onde eu tô retornando aí pra fazer um spirit box aqui com o carrasco pessoal tenho uma correção pra fazer aqui tá no primeiro vídeo eu falei que ele se matou tá mas aqui é tanta lenda aqui na nossa cabeça mas a verdadeira aqui lenda a história real mesmo ele foi encontrado morto aqui tá ele não se matou na verdade também não não dá pra saber né mas ele foi encontrado morto aqui dentro peço licença para entrar no local o espírito do carrasco se encontra por aqui se você se encontra por aqui ainda eu peço que se manifeste pra mim e aí e aí Salve pessoal, Elenai Adventure por aqui para mais um vídeo Estou aqui na casa do Carrasco Um homem que era muito ruim para sua família, para os seus filhos e para sua esposa Ele era tão ruim e um homem extremamente violento também Que certo dia encontraram ele morto aqui dentro E depois desse dia pessoal, essa casa nunca mais foi a mesma O que era ruim ficou ainda pior depois da sua morte Que o próprio Carrasco pessoal assombra esse local até hoje Vai O Alex Heredia que me passou essa lenda Para mandar um salve para ele Olha só cara Olha isso ali Vou fazer um Espírito de Box Vou dar uma olhadinha na casa Já inicio o Espírito de Box Vamos ver se eu pego alguma manifestação Cara que cachorro Estou morrando aqui perto Opa Escutei um barulho Escutei um barulho Deixa eu ver como está o K2 aqui Para ver se tem energia antes de começar o Espírito de Box Se não tiver energia nem faço Maravilha Maravilha do céu Difícil sozinho Eu vou apagar a luz Porque é melhor de vida pessoal Espírito do Carrasco Você se encontra aqui ainda? Olha só Nem terminei de falar pessoal Olha isso Você quer se comunicar comigo via Espírito de Box? Você aceita? Você aceita uma comunicação comigo? Olha isso cara Olha isso cara Olha Vou estar desligando aqui o meu equipamento E já entro aí pro Espírito de Box Beleza? Pessoal Já vou estar aí iniciando o Espírito de Box Eu só vou ver um lugar aqui pra deixar a minha câmera E já inicio aí o Espírito de Box Pra vocês Vamos ver aí O que esse Espírito aí tem Pra dizer aí pra nós Beleza? Bora pro Espírito de Box Carrasco Esse aqui é o meu equipamento Se chama Espírito de Box E com ele eu consigo entrar em contato Com as pessoas que já partiram dessa vida Que já não estão mais entre nós Teve presença aqui muito forte Do K2 O primeiro vídeo teve manifestação Esse que eu tô fazendo agora Eu escutei um leve barulho aqui na casa Só que o K2 ele acionou bastante Por isso eu estou entrando aqui em contato Contigo Eu queria saber Se é o Espírito do Carrasco Que se encontra por aqui Você se encontra por aqui ainda? Está vivo Está vivo Sim Sim Estou Sim Estou aqui Então é o próprio Carrasco Ei Ei Deixa eu levantar mais Por que você era tão ruim para a sua família? Para que isso? Sim Fui criado assim? É Mas se você foi criado assim Por que você não tentou ser uma pessoa Diferente do que você foi criado? Sim Sim Agora já é tarde E você foi encontrado morto aqui dentro É Qual o motivo? Por qual motivo? Por que você era? Passei mal E fui a óbito E você passou mal? Sim Sim Exatamente Você Você até que não se demonstrou ser muito violento comigo Aqui Mas há relatos que você É muito ruim Foi muito ruim, né? Tanto para os seus familiares Para os seus filhos Você era uma pessoa de poucos amigos Faz quantos anos mais ou menos que você morreu? Essa casa aqui está em um estado bem deplorável Está caindo já Faz 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 muito tempo? Sim Aham Anos? Sim 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 Muitos Muitos anos Olha Vou pedir para o anjo Gabriel descer aqui E me auxiliar Nesses postbox Tá Vou pedir para o meu anjo da luz Descer também E pedir Encarecidamente Se você quiser Ser liberto Eles estão aqui para Para me auxiliar, tá? Na sua libertação Você Você quer ajuda? Não sei não Por que você não sabe? Não sou bom Não quero ajuda Você não quer ser encaminhado para a luz Hoje não Mereço sofrer Por que você acha que merece sofrer? Não Isso não Porque eu só fiz o mal Mas quem faz o mal também merece a luz Eu não Eu não Só porque você foi muito ruim Para suas filhas? Suas filhas? Sim Isso sim Entendi Tá bom então Se você não quer a libertação O que eu posso fazer, né? Não tenho o que eu posso fazer Infelizmente A escolha é sua, né? É Fico triste Por mais o espírito Não querer sair desse buraco Me respeita Me deixa É a minha escolha Eu sei que é sua escolha Mas eu estou aqui para te ajudar Mas se você não quer Eu vou fazer Então tá aí Então tudo bem Eu vou estar Se você não quer ajuda Eu vou estar finalizando aqui o Spirit Box Tá? Tá bom? Então eu vou estar encerrando aqui o Spirit Box Tá pessoal? É Pessoal Eu vou estar finalizando o vídeo aqui O Spirit do Carrasco Ele não quis a minha ajuda, tá? Então é isso aí Forte abraço Para quem ficou Até o O final do vídeo aí E a gente se encontra No próximo vídeo, pessoal Tem um pessoal ali na frente Que essa casa tem vizinho E eu estou meio preocupado aqui, tá? Forte abraço E até o próximo vídeo